Ora lá malta, vamos lá para mais um vídeo. Ora, o comentário que venceu no último Roll Talk foi o do Rui Silva e ele pergunta carros fiáveis e com alguma emoção até 5 mil euros, mas a diesel. Ora, já lá vamos a esse tema, eu queria vos pedir só uma coisa, o pessoal tem se queixado que não recebe as minhas notificações e eu também tenho reparado que eu fazia mais visualizações quando metia menos vídeos do que agora que meto mais vídeos. Eu creio que o pessoal não receba as minhas notificações. Por exemplo, o vídeo de Great IM, do patrocínio que eu arranjei, fez poucas visualizações. O vídeo que eu fiz, o especial de 50 mil subscritores, também fez poucas visualizações e o vídeo está bastante por ré. Eu queria vos pedir que listassem os meus vídeos, mesmo todos, e dos que lá estão, me deixassem nos comentários aqueles que não vos saiu o alerta ou ao aviso que eu coloquei o vídeo novo. E para eu ver desses vídeos, como é que estão de visualizações. Se foi geral, se foi apenas 1.200 pessoas, porque realmente eu tenho andado a baixar um pouco as visualizações e não tem lógica, porque eu tenho colocado mais vídeos e não tem lógica estar a fazer menos visualizações. Confirmem se têm o canal subscrito e se têm o sininho ativo para receberem mesmo todas as notificações. Então agora vamos lá ao vídeo. Carros fiáveis a gás óleo, com alguma emoção, até 5.000€. Ora, as minhas opções seriam, como eu gosto muito do grupo VAG, eu tenho o Toledo, o Bora, o Ibiza, o Golf, o A3, como carros de eleição. Então, o A3, o Bora e o Toledo, o Golf, vai na vertente um pouco mais familiar e o Ibiza um bocado mais pequeno, mais guio, mais desportivo. Mas eu gosto muito deste tipo, destes motores, os motores são muito fiáveis, já apanham-se carros abaixo de 5.000€, há alguns até abaixo de 3.000€. E são carros, se estiverem bons, não dão problemas. O meu eletrónico, o carro fica com um bagaço dos diabos e são carros que eu gosto. Fugindo a esses, grupo Volkswagen, digamos assim, eu gosto ainda do Bravo JTD. É um carro também, para mim, é muito bonito, é um motor também fiável e também anda muito bem. Se procurarmos bem, conseguimos arranjar os 206 HDI abaixo de 5.000€. É mais difícil porque o carro é muito procurado ainda, muito até pelas miúdas. As miúdas gostam muito do 206 e que faz com que o carro baixe muito pouco de preço de ano para ano. Mas procurando bem, arranja-se 206 HDI abaixo de 5.000€. E por último, eu também gosto muito do Fox TDCi. O pessoal não está muito habituado a ver este carro, digamos, na malta do poxanço. Mas eu tive um amigo meu com um, tinha apenas eletrónica, admissão e escape. E o carro tinha uma força dos diabos e andava bastante, bastante bem. Como tal, é um carro que eu conheço, já andei, tive o prazer já de conduzir. E o carro não curva nada mal, anda bastante bem. E consumos também são aceitáveis. Não são tão baixos como os outros, mas ainda assim são bastante aceitáveis. Fica por aqui, já sabem. O comentário neste vídeo com mais likes e mais respostas a esse comentário é o tema que eu abordo na próxima semana, neste vídeo. Subscrevam, partilhem. Na descrição estão as redes sociais todas. Facebook, Instagram, a página, para que possam ver mais coisas minhas. As plataformas de apoio também estão na descrição. Fiquem bem. Gás, malta!